Salve, salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay, sejam todos bem-vindos a mais uma jogatina, hoje uma jogatina de peso aí galera Brasil vs Real Madrid, pedido de vocês, já estão me pedindo há um bom tempo, eu fiz no PS16, acho que eu fiz no PS16, não me lembro Acho que não, acho que não fiz não, no PS16 eu fiz Flamengo e Real Madrid, foi mais tenso ainda, pela madrugada, quer nem lembrar Mas tudo bem, Brasil vs Real Madrid, seleção brasileira, esse galera está pedindo, está pedindo, pô Bartola faz seleção brasileira, tal, 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 Real Madrid, Real Madrid Pô, você fez com Barcelona, não fez com Madrid, tudo bem, está aqui então, vamos lá, tentado ao máximo, configurações do modo difícil como sempre Mais difícil, modo estrela, 9 minutos, uniformes, uniformes clássicos, né, vamos lá Aqui eu bostei, bostei, foi ótimo, cara, botei o Maracanã e botei tudo aleatório, se cair chuva, beleza, se não cair também não está, que via está vindo, filho Vamos lá, plano de jogo, aqui tem que ter cuidado em colocar mais ou menos a seleção do jeito que está, tirando os jogadores, obviamente, que estão no Madrid, caso o Casemiro aí Para não ficar dois jogadores do mesmo, né, ficar feio, né, irmão gêmeo e tal, como é que o Bartola vai explicar isso? Mais ou menos assim, mas beleza galera, então vamos lá, vamos entrar em campo Lembrando que isso aqui não é uma simulação, é apenas um jogo, né, casual, pedido por vocês Quem pediu, sinta-se homenageado, espero, vamos lá, vamos ver, vamos ver o que vai rolar Espero que dê bem, né, nem sei pra gente conseguir ganhar Teve um pedido que me fizeram Brasil e Áustria, cara, eu sofri pra caraca naquele jogo, meu irmão Mas tudo bem, pedido, pedido feito, pedido cumprido Vamos lá Ah, não tá chovendo, ainda bem Aqui está um cara que se destaca em tudo que faz E olha, a lista é grande do que ele faz, hein É claro que estamos falando de Mauro Betting E mais claro ainda, é o prazer de estar com você, Milton Leite Você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim E não vai ser o caso desse jogo agora Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa Enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo Bom tempinho, o público fica Bom galera, pelo que estou vendo, né, está tudo aleatório Não está chovendo, mas está frio, né É um pouco diferente ver frio no Rio de Janeiro, mas às vezes faz, né Aí tem jogador que está com luva aí Espero eu que não esteja o campo molhado Ou possa vir até chover no meio do jogo Mas se acontecer também, vai ser um ingrediente a mais Vai dar uma, vamos dizer assim Uma dificuldade a mais Até porque, lembrando que tem clima dinâmico no pés E às vezes o gramado está tranquilo, está favorável E começa a chover de uma hora para a outra E aí ferra com a gente, né Mas tudo bem Aí o Casemiro aí está do lado do Real Madrid Aí são os elencos Muito cuidado com o Sarri 7 Bom, enfim, não tem nem o que falar, né, cara O Real Madrid é uma verdadeira seleção Um time complicadíssimo Bom galera, que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Vamos por mais gameplay pedido por vocês Chegamos aos 16k 16 mil inscritos Cara, eu nem acredito Muito obrigado a todos vocês E vamos que vamos, hein Lembrando que chegando aos 20k Aos 20k vai ter um sorteio aqui no canal Miranda É, vai ter um sorteio aqui no canal Quem não está sabendo, fica sabendo agora E, bom A gente vai falar mais depois sobre isso Renata Augusto Lembrando que Vou fazer um sorteio Não sei ainda bem como é que vai ser o sorteio Mas tudo bem Luiz Luiz Patanari Cuidado, cuidado, cuidado Vou trabalhar essa bola, hein Marcelo Eu deixei o Marcelo no Madrid, né Botei Felipe Luiz Que bola, velho Que bola, velho Que bola Quase aqui de novo Olha o gol Olha o que Inacreditável Gabriel Jesus Aqui o menino de ouro Tô aqui, meu irmão Aqui é Brasil Aqui é 5 estrelas Abaixa a bola Abaixa a bola Torcedor Real Madrid Deu mole, meu irmão Deu mole Não pode dar mole Não pode Que isso, filho Eu dei um passe parecido Como no jogo que eu fiz anteriormente no PES Se não me engano foi contra o Paraguai Só que essa vez eu sufoquei o goleiro Ao ponto de o goleiro errar, meu irmão Sinceramente, cara Eu confesso que é a primeira vez que eu vejo uma falha dessas Nesse jogo No PES 17 Realmente foi grotesca, cara Ih, tudo bem Estão com medo Tranquilo Melhor que a gente pode trabalhar com mais tranquilidade Vira essa bola Lembrando, galera Que o sorteio Pô, Bartói Você vai sortear o que, cara? Sortear um carro? Uma casa? Não tem como, né, cara? Se eu pudesse, eu até faria Mas não Sorteio vai ser apenas um jogo, né? Na verdade, vai ser um jogo Que vocês vão escolher E como vai funcionar? Eu vou sortear um PES 17 Ou um FIFA 17 Vai ser a escolha de vocês Eu ainda não sei bem como é que eu vou sortear Porque eu sou um novato nessas paradas Eu acho que É... Queria comemorar de alguma forma com vocês Ao quando chegar esse número Que é pra mim um número muito importante, cara É surreal Se algum dia chegar Ficar muito feliz Não sei não Pô, achando que esse passeio Tá cumprindo mais, né? Vai depender de vocês aí Mas A única coisa que eu sei É que eu vou sortear um PES no FIFA E a forma que o sorteio vai ser a seguinte Eu vou sortear um nome Um inscrito E eu vou entrar em contato com esse inscrito E aí eu vou estar enviando pra ele Ele vai escolher Ou o PES Ou o FIFA 17 Eu estava ela pro R7 De aqui como vocês escolhem os gameplays Escolhem as partidas Acho que nada mais justo Que poder escolher também O jogo que vocês vão ganhar Acho que isso não tem Não tem nada mais justo Então, é... Já que nem todo mundo gosta de PES Ou nem todo mundo gosta de FIFA Cada um tem jeito de escolher Qual o jogo que vai querer Pô, Bartola Me manda um PES 17 aí, cara Beleza, brother Ah, mas pra que console? Cara, você vai me dizer Que console você vai querer A gente vai contar em contato por e-mail E você vai falar Cara, eu tenho Xbox em 60 E quero que o jogo vai 17 Beleza, então eu vou enviar pra você O jogo que você pediu E assim a gente vai organizando Acho que é a melhor forma De poder retribuir Né? O carinho E a força que vocês me dão É... Ah, você poderia me mandar Um pro Region 4 Cara, infelizmente Ainda Ainda, cara Eu não tenho condições De enviar Fazer sorteio de videogame Acho que eu nunca vi Nenhum canal fazer isso aí também, né? Mas se eu pudesse Eu faria Com certeza, velho Não teria dúvida Eu faria assim Eu sou gamer, cara Essa parte de youtuber aí Eu tô no YouTube Claro, eu gosto de compartilhar A única forma de compartilhar Meu vídeo com vocês é no YouTube Mas eu não sou youtuber Né? All Stars e tal aí, né? Eu posso jogar videogame, cara Eu acho que se eu pudesse compartilhar Dando algum videogame pra vocês Eu daria Tipo, o canal não dá renda Suficiente pra dar um videogame ainda Tem canais aí Eu sei que dá Canais que são gigantescos, né? E não dão nenhuma camisa pro cara Que dirá um videogame Mas tudo bem Cada um tem a sua consciência E faz o que quer E também não tem obrigação de dar nada Isso também é uma coisa aqui A gente sabe Mas pelo menos um jogo Eu gostaria de dar assim, cara E a gente vai vendo A gente vai comemorando Vai conseguindo essas metas Graças a vocês Porta na área Lança... Olha, rapaz Esse lançamento foi tinhoso, hein? E eu tô jogando aqui com vocês, cara Eu tô jogando contra o Madrid Só que o Madrid tá quieto, filho Tá quietinho, quietinho A gente vai levando Nada melhor que fazer um gol no início do jogo, velho Não tem nada melhor Cuidado com o Real Madrid É perigosíssimo Olha o Madrid chegando Gostei, gostei desse passe Olha a bola perigosa, pô, cara Se levasse um gol pro Toni Kroos Ele ia ficar bolado, cara Gol de alemão não rola Gol de alemão não rola Vamos lá Olha o lançamento ele fez Vamos lá, Brasil Daniel Alves Gabriel Jesus Passou Neymar em cima Neymar muito marcado, velho Essa defesa do Real Madrid é muito forte, cara Acontece que quem deu mole foi o goleiro, né? Que isso, Ronaldo Ele parece uma parede Calma aí, Ronaldo Grande, Daniel Alves Lucas Lima Trabalha com essa bola Coutinho Pediu Gabriel Jesus na frente Passou Gabriel Jesus com força O Casimiro já conhece, né? Já conhece O jogo anterior foi o Neymar Que ficou no Barcelona Agora foi o Casimiro Que ficou no Madrid E o Marcelo Ramos Olha a bola Olha o mole Passa Felipe Coutinho Caraca, demorou demais, cara Vai correr O juiz aponta o centro Acabou o primeiro tempo Bom, galera Acabou o primeiro tempo Vamos pro segundo tempo Lembrando que sobre o sorteio, né? Eu vou falar mais sobre isso Mais pra frente Quando estiver mais próximo Ainda falta alguns Agora ainda falta 4 mil inscritos Falta a gente pra caramba Mas... Fiquem ligados aí Que vai ter mais... Vou falar mais sobre o que vai acontecer aí Sobre esse sorteio E sobre os jogos E vocês deixem seus comentários aí O que vocês acham e tudo mais Vamos lá pro segundo tempo, então Lembrando que a gente ganha de 1x0 Mas... Tem que ter muita calma Porque esse time aqui Não é de dar mole, não Pô, Bartola Tem Real Madrid Não tem jogo E no meu não tem Desde o início tem, cara Acontece que ele não tá licenciado Olha que bola, velho Olha que bola, velho Olha que bola Olha que bola Ai, cara O Real Madrid tá sempre lá, né, cara? Só que tá com outro nome Então o que eu fiz? Eu fiz início do jogo Já botei o nome Botei a licença Botei os uniformes Isso tudo é um option file O Casemiro O Casemiro Ô, Casemiro Bora, bora, bora Não anima Partiu pra esquerda Imagina que ele gosta É o Real Madrid Ele gosta do Real Madrid Pedalo Passou Marcelo Passou Marcelo Filipe Marcelo tá no Real Madrid Bota na área Cheio de veneno Cheio de veneno Luiz Filipe Luiz Curtiu Jesus Caraca, velho O Neymar não tá passando nenhuma Olha onde tá o Benzema Benzema não veio A bola pro Cristiano Ronaldo Daniel Alves tá ligado na área Grande bola Trabalhou Coutinho Partiu pro gol Partiu ropa Partiu ropa, goleiro E o CR7 tá pagado CR7 tá pagadíssimo Ele finalizou grande bola Grande bola Grande bola Sei não, hein Sei não, cara Sei não, cara Olha a enfiada de bola Atrás da zaga Essa ele tentou mandar lá pra frente Calma, calma, calma Olha que bola Caraca Caramba, velho Agora vamos dizer a verdade Se redimiu do erro Aquele mole que ele deu Agora ele defendeu Queima a roupa Aquele mole que o goleiro Do Real Madrid tinha dado É lateral Luiz Tem que abrir a jogada Na esquerda Acabou com a festa do ataque Ai Ai que foi bravo Ele recebeu o cartão amarelo Nem pode reclamar Cheguei muito atrasado Essa é a verdade Vamos lá, galera Por enquanto o jogo tá bem tranquilo, cara Eu tô bem confortável nessa partida Chama a polícia Que o cara está sendo perseguido Bota essa bola Nossa, Coutinho Que bola é essa, cara Vamos fazer uma substituição aí daqui Vamos ver o Coutinho Vamos botar Vou botar aqui o Douglas Costa O Carlos Augusto tá com o cartão amarelo Vou botar O Oscar Acho que pode ser Isco Sufoca Continho Aí Stipe instalado Chega com tudo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse Stipe aí Que o jogo da Ubisoft Um jogo de esportes radicais Na neve, né Bem legal Perda aberta, né Vou experimentar pra ver se vale a pena Fazer no canal também, né Vamos só dar porrada Ninguém me põe na partida A defesa está toda aberta Daquele lado Arremesso lateral O time vai colocar Um novo jogador em campo Com sangue novo Vai tentar melhorar a equipe A bola é nossa ainda Então tranquilo, cara Tranquilo Que isso Que isso, Benzema O cartão amarelo ficou até barato Poderia ter sido vermelho Terem que reclamar o CR7 Olha só essa bola Olha só isso aí, velho Na verdade Foi parecido com o que eu fiz, né Ele chegou atrasadíssimo Mas eu sei que eu cheguei atrasado Ele já não sei se foi na maldade Cuidado aí, galera O time vai dar a bola Grande Miranda Atira na hora certa Miranda 10 CR7 5 Não passou nenhuma Eu sempre fui generoso Ele estava esperto no lance, hein Foi nada Foi nada Só que bola Pode ser agora Grande bola do Neymar Lucas Ney O primeiro levou um expulso No intervalo, filho Que agora ele está defendendo tudo Boa, Oscar Carrega Oscar Modric Está sendo seguido de perto A marcação é forte Carreguei demais 83 Olha o Cristiano Ronaldo pela ponta Real Madrid que é o empate Real Madrid que é pelo empate Tira daí Miranda mais uma vez Na verdade a gente está 10 a 0, né Não passou nenhuma o Cristiano Ronaldo Boa, boa Miranda Grande jogo do Miranda Pediu o Douglas Costa pela ponta Pardiu o Douglas Costa Tem um monte de jogadores pedindo na área Vai para a área Vai para a área Bota na área Foi uma grande chance Quase que chegou Oscar na hora E faz o gol Calma, o Madrid Não está nem tomando Conhecimento do jogo, rapaz O cara com a 11, né Que estava meio mudada Nessa camisa aí Botar o Felipe Coutinho com a 11 Opa, opa, opa Isco Está com o adversário marcando forte Bem pertinho Ramos Vai no Marcelo, vai no Marcelo Marcelo Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Agora é com o Benzema Ronaldo Rapaz, vai acabar a partida Uma partida tranquilíssima, hein Tranquilíssima Vai Douglas Costa Neymar Ai, muito forte Não dá, não dá, não dá Dá sim, dá sim, dá sim Agora é para o Neymar Opa Que isso, do Brasil Partiu o Neymar Partiu o Neymar Bota na área Quem chega, quem chega Ninguém Cara Que isso, filhão Foi só de 1 a 0 Mais 1 a 0 São 3 pontos Já vimos coisas muito melhores que isso Mas pelo menos A vitória foi conquistada Chegamos ao final Beleza, meus amigos Mais um Gameplay Brasil e Real Madrid Pedido por vocês Ganhamos mais uma Nessa vez a gente ganhou Com o Plaka magríssimo Mas deu para jogar bem Eu acho que o Real Madrid Não se impôs E a gente teve um jogo Muito tranquilo Muito tranquilo mesmo Bom galera Gostou daquela curtida? Não se impôs